Estão abertas até a próxima quinta-feira, dia 19, as inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos. No programa Café com a Presidenta de hoje, Dilma Rousseff, informou que ainda em janeiro, o ProUni alcança o número de um milhão de bolsas de estudos concedidas a estudantes para fazerem o curso superior em instituições particulares. Justamente em janeiro, vamos conceder a milionésima bolsa do ProUni. Somente na seleção desse primeiro semestre de 2012, vamos oferecer 195 mil bolsas de estudos. As inscrições para o ProUni estão abertas até a próxima quinta-feira. Essas bolsas são para estudantes que fizeram ensino médio em escolas públicas. São bolsas integrais ou parciais em 1.321 instituições em todo o país. Isso significa que apenas com o Sisu e o ProUni, vamos ter mais de 300 mil estudantes ingressando no ensino superior, agora, no começo de 2012, selecionados a partir da prova do Enem. E o número de inscrições para o ProUni do Ministério da Educação ultrapassou 1 milhão e 200 mil até às 6 horas da tarde desta segunda-feira, o terceiro dia de inscrições. Foram registrados mais de 630 mil candidatos inscritos. A oferta do programa para este primeiro semestre é de mais de 195 mil bolsas em 1.321 instituições de ensino superior particulares entre universidades, centro-universitários e faculdades. A inscrição deve ser feita na página do programa na internet. Nela, o candidato tem acesso ao cronograma completo e à oferta de bolsas.